Até o dia 6 de novembro, voluntários em defesa da vida se mobilizam para rezar em frente a maior clínica abortista de Lisboa. Esta ação faz parte de uma campanha mundial chamada 40 dias pela vida. A nível internacional, a iniciativa criada nos Estados Unidos acontece simultaneamente em mais de 500 cidades, em cerca de 60 países e com mais de 1 milhão de participantes. Uma movimentação mundial pela vida humana. O aborto é um flagelo que nos atinge, é a sociedade moderna. Em todo o mundo, a OMS, os últimos dados vão à volta dos 70 milhões de abortos por ano. Não há catástrofe natural, guerras, genocídio, peste que tenha dizimado tantas vidas num espaço tão curto de tempo, estamos a falar de dados anuais. Em Portugal, os últimos dados de 2018 registraram uma média anual de 15 mil abortos, com maior concentração em Lisboa e Vale do Tejo. No país, os 40 dias pela vida decorrem desde 2012 e trata-se sobretudo de ser uma presença do amor e da misericórdia de Deus. Quem desejar participar, basta aceder ao site do Movimento a fim de fazer a sua inscrição. Durante estas campanhas, chega-nos sempre ao nosso conhecimento de bebês que de alguma forma salvámos. Chegou-nos ao nosso conhecimento de uma mãe que disse que foi à clínica, que tinha tomado a decisão de que ia abortar. Quando viu a imagem da Madre Teresa de Calcutá nas portas das mãos erguidas, tomou a decisão de não abortar e é curioso que ela não disse nada a ninguém, a nós, não é? Nós viemos a saber porque ela um dia, no encontro da paróquia dela, fez este comentário e depois as pessoas vieram-nos contar que a oração tem imenso poder.